Kevin Durant, bicampeão da NBA, São Paulo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, Botafogo de Ribeirão, líder do grupo na Série C, São Bento, único invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Como vocês percebem, os nossos apetrechos aqui estão dando sorte para os jogadores, equipes e tudo mais. Com a Copa aproximando, não restou outra alternativa. Tivemos que vir de Brasil para apoiar o Hexa, para dar aquele empurrãozinho grande ali e tudo mais. O Brasil! E com o fanismo à solta, vocês percebem que a gente já está num clima de Copa incentivando a sua torcida pelo Hexa. Sim, estamos aqui nessa edição especial justamente para aumentar essa expectativa, deixar aquela sensação gostosa e, claro, de alguma forma, deixar o nosso apoio a Neymar e companhia para que venha essa sexta estrela na camisa. É, mas não é só essas vestes que estão em clima de Copa, não. O tema de hoje também tem a ver com ela. A CBF tem alguma obrigação quando o jogador joga pela seleção? E se jogando pela seleção o jogador se machuca, como fica a situação dele? O jogador recebe salário para jogar pela seleção brasileira? Não estou lembrado, não. Essas perguntas e explicações sobre essa relação seleção-jogadores estão na pauta de hoje. Então, vamos nessa, né? Ah, vamos nessa! Eu sou o Felipe Ferreira. E eu sou o Leonardo Belotti. Ô, Lil, já solta a vinheta aí. Não, essa não. Bota a vinheta da Copa, pô. Vamos entrar no clima. Música 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 Com certeza é uma dúvida de muita gente. Quando um jogador é convocado, a CBF paga salário para ele jogar pela seleção? Como fica a situação? Nessa discussão toda, é engraçado pensar que é comum acreditar que a Confederação Brasileira de Futebol, responsável por organizar a seleção brasileira, só convoca o jogador ali, pega ele emprestado do clube, que é com quem o atleta tem o vínculo empregatício, e pronto, acabou. Então, Felipe, isso tudo é uma questão realmente bem mais complexa. Não dá para simplesmente pensar, ah, convocou o cara, o cara topou, vamos embora, vai Brasil. Música É preciso de uma questão de ordem, até em respeito aos clubes que empregam os jogadores convocados. E é nesse contexto que o artigo 41 da Lei Pelé... Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares. Surge colocando inicialmente que a participação dos atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma como acordarem a entidade de administração convocante, no caso a CBF, e a entidade de prática desportiva sedente. E, mais importante, que essa disposição é justamente o parágrafo primeiro desse artigo. A entidade convocadora indenizará a sedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre a entidade convocadora e o clube. É, calma lá, quem nesse juridiquês todo aí deixa o ambiente mais engomadinho e tudo mais, fica até difícil de entender. A gente vai explicar com calma. A grosso modo, esse parágrafo primeiro coloca que a entidade esportiva qual convoca o atleta fica responsável por arcar com as obrigações ali do contrato de trabalho, então de responsabilidade do clube, que é quem tem o vínculo empregatício com o jogador. Não há uma quebra do vínculo jogador-clube, nem o surgimento de uma relação empregada-empregador entre o jogador e a CBF, mas surge ali apenas uma interrupção de contrato de trabalho. Então, só que nas relações convencionais de trabalho, não há dúvida que nas hipóteses de interrupção, ocorre a paralisação da obrigação principal do contrato de trabalho, mas com o empregador mantendo-se obrigado a arcar com todas as suas obrigações, que é o caso que acontece nas férias. Você vai sair de férias, você não trabalha, só que o empregador mesmo assim continua pagando o salário. E a grande questão nessa discussão de atleta na seleção é, se em questão do já citado parágrafo primeiro do artigo 41 da Lei Pelé, a confederação ficaria responsável por arcar com os salários do jogador, o que para a maior parte dos autores é óbvio que sim. E essa problematização em... E essa problematização em específico... Errou! Já tivemos pano pra manga. Nas vésperas da Copa América de 2016, o Santos reivindicou que a CBF arcasse com os salários dos jogadores do clube convocados para a competição durante o período em que estivesse ali à disposição da seleção. Mas na ocasião, a entidade que manda no futebol do Brasil se recusou a pagar, disse que a convocação traria benefício para todos e que não tinha porquê aliar a capa dessa despesa. E o Santos não é o primeiro a exigir esse direito, né? Tem uma briga rolando nos tribunais entre São Paulo e CBF, desde 2015, em que o tricolor do Morumbi, esse tricolor, aquele tricolor terceiro colocado no Campeonato Brasileiro graças a nós, eu não queria falar nada... Eu não queria falar nada... Não, eu não sou São Paulino, hoje é Brasil. O São Paulo cobrou da Confederação na Justiça o salário de todos os jogadores convocados desde 1997 até hoje, pelo período em que estiveram junto da seleção. O valor pedido é de mais de 17 milhões de reais. Misericórdia! Meu Deus! E entre os argumentos do clube, está o fato de que, algumas vezes, houve o reembolso, o que, conforme argumentado, deveria valer para todas as convocações. E outra questão relevante é, caso o atleta a serviço da seleção viesse machucar, o clube obviamente vai ter um dano nessa questão, né? Vai deixar de ter o jogador à disposição e tudo mais. Mas e aí? Ele não vai receber nenhuma indenização por isso? Pois é, nesse caso é um pouco diferente, né? Porque, desde 2012, a FIFA, entidade máxima do futebol mundial, possui um programa de proteção aos clubes que cedem jogadores para as seleções, em partidas ou torneios reconhecidos por ela. Então, tal indenização fica a cargo da própria organização. E aí que tem um bom caso que aconteceu com um jogador e clube brasileiro. Goleiro do Palmeiras, Fernando Pras, lesionou-se durante as Olimpíadas de 2016. O clube é o viver, ciente do seu direito, entrou com pedido na FIFA, a coisa que fez valer a ideia do seu programa e pagou a tal indenização. Foi muito bem aí o Palmeiras nesse caso, né? É, o jurídico do Palmeiras sempre atuou, né? Muito bem, eu acho. E, é, né? É agora. Liga de Copa, né? Hoje, quinta-feira, aproximadamente 19, 20 horas, ali o horário que o Lil vai lançar esse vídeo, o povo-povo brasileiro, Felipe Ferreira, o vídeo é gravado na terça-feira, Felipe Ferreira adivinhará o resultado da partida inaugural dessa Copa do Mundo entre Rússia, dona da casa e Arábia Saudita. Vai, Felipe! É, tá bom. Bem, vamos com calma, né? Rússia e Arábia Saudita, aquele joguinho ali... Emocionante! Na verdade, o Promets é muito bonito, né? Arábia Saudita, na minha humilde opinião, seleção mais fraca dessa Copa do Mundo. Será? A Rússia, pressão de jogar em casa, também não tem um time lá grande coisa. Aí, meu palpite, acho que a Rússia leva 1x0, Rússia, joguinho truncado e tudo mais, mas os russos lá vão ter um pouco o que comemorar nessa estreia. Porque depois, né, Uruguai e Egito vai ficar difícil. Ô, Lil, bota aí, vê se ele acertou esse resultado. Errou! Então, gente, com essa aí, né? Antes, e aí, como que vai fazer pra falar com você durante, assim, a Copa do Mundo? Vai estar fácil e tudo mais? Olha, não é por nada, mas eu não sou o Eduardo Galeano, mas estarei fechado por futebol. Não venha falar comigo que eu estarei isolado. Mas por hoje é só, galera. Na próxima, estamos aqui de volta falando de direito e esporte, botando a Copa do Mundo no meio, porque, aleluia, ela está chegando, vamos ao Brasil, e bora acompanhar essa Copa aí, torcer pelo Hexa. Valeu, galera! Até a próxima! E não deixa de curtir, compartilhar e comentar, hein? Abraço! Valeu!